Eu achei interessante aquela carta que você mandou, que foi publicada lá na Players Tribune. Acho que o que mais me chamou a atenção ali é o seguinte, é você falando abertamente, claramente, de toda a tua carreira. A tua carreira tá toda ali, né? A mídia ainda enche o teu saco o tempo inteiro. A gente tava falando antes aqui que, porra, tudo que o Adriano fala acaba repercutindo no mundo, cara. Isso deve ser um fardo. Sim, cara. Eu até entendo também um pouco a imprensa, né? Porque eles esperavam muito mais de mim, até pra seleção mesmo, né? Mas às vezes eu falo por que eu fiz isso tudo. Porque o que vai adiantar ter o imperador, mas não ter o Adriano? É. Porque se o Adriano não estiver bem, não adianta, o imperador não vai render, não vai fazer gol, não vai fazer nada. E naquele momento eu precisava, eu precisava. Foi o momento que eu realmente vi que o meu pai não tava mais ali presente. Demorou um pouco pra mim, sabe, perceber realmente que ele não tava ali. Entendeu? E quando isso caiu, eu não consegui suportar. Dá pra entender. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Se eu tiver de fazer uma coisa, não adianta. Então a gente pode falar o que for. Pode falar o inferno de mim. Se eu tiver de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não há de quem que vai tirar. Então, logo da... Quando teve aquela polêmica que eu larguei, que eu fui sequestrado. É, teve um histórico que tu morreu no caralho. Todo palhaçado. Como é que eu vou ser sequestrado dentro da minha comunidade? Não é impossível, né? Não dá pra explicar. E aí, quando eu assumi, né? Eu falei, olha, gente, eu não tô isso, eu não tô aquilo, né? Na época era o Dunga e o Jorginho. O Jorginho foi lá em casa, conversou comigo. Eu falei, Jorginho, ele falou, tu não vai largar não. Eu falei, não, não tô querendo largar. Eu quero um tempo pra mim. Tem a ver, eu acho, com esse lance que você falou aí da, porra, a família é muito importante. É. E aí, de repente, falta o teu pai. Ele sempre chegava, olha aí, Xará. Que ele me chamava de Xará. Olha, Xará. Tem que estudar, entendeu? Siga aqui, vamos estudar. Eu não sei o quê. Se você não for, e aí? Então, é um cara que sempre me incentivou pras coisas boas, Xará, tá ligado? Mas tu tava numa, num dos pontos altos, no ponto alto da tua carreira. É, é. Né? Entendeu? Eu vi você falando que... Tanto que se você reparar, quando ele morreu, eu consegui, eu não consegui, tipo assim, pra tu ver que eu não tava acreditando ainda que ele morreu. Porque eu não tive coragem de ir no enterro. Eu não sei se isso foi meu erro, tá? Eu não sei se isso foi meu erro. Porque quando você não tem a imagem realmente da pessoa indo embora, de repente, pra você se conforta mais rápido. E eu, como não tive essa visão, de repente, depois, por isso que eu fui sofrer. E, porra, e assim, mas assim, por mais um tempo, um bom tempo, inclusive, tu ainda continua performando bem, em alta performance mesmo, a ponto de voltar pra seleção e tudo mais, né? E, porra, mas pra mim, pra mim mesmo, assim, ponto alto do Adriano, 2009. Aquele tempo, pra mim, que eu saí da Inter, e aquele tempinho que eu fiquei parado e tal, fazendo o que eu queria, curtindo, voltando, pra mim, voltar realmente é ter aquele tesão de jogar bola. bola, mas eu precisava daquele tempo. O pessoal não acredita em dizer, ah, foi farrear, tá cheio de dinheiro. Tá, mas aí, toca a cabeça. O dinheiro vai ajudar o quê? Vai ajudar você comprar outra porra da mente? É. O dinheiro ajuda, ajuda. Mas não compra felicidade. Não compra saúde, não compra família, não compra nada.